Quando você me toca, não arrepia a pele Ô minha vida! Suas palavras não me cortam, mas me ferem Tá foda a contagem aqui Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Foi tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Será que isso é indireta, Caio? Caralho, velho Foi, foi indireta Nossa, meu Deus Não me engano Tô cantando na rádio, galera Tá muito